O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 17 de junho. Detran do Rio utiliza a inteligência artificial para evitar fraudes no emplacamento. Transição energética é tema de evento na Barra da Tijuca. Novo centro de ressonância magnética de volta redonda permite zerar demanda nas cidades do sul fluminense. Lanternas coreanas iluminam o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Fim de semana teve futebol aqui na TV Alerj. O Maricá empatou com o Arte Sul em 1x1 em mais uma rodada da série A2 do Campeonato Carioca. O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações. Olá, bom dia para você que acompanha a TV Alerj, um jogo bastante disputado aqui no estádio municipal João Saldanha. A equipe da casa começou na frente, com o atacante Hugo, ainda na primeira etapa. Já no final da partida, o camisa 10 do Arte Sul, Jean Robledo, marcou o gol de empate para o Tricolor da Dutra. Final de jogo, Maricá 1, Arte Sul também 1. A comissão do Cumpra-se da Lerj realizou uma audiência pública para discutir medidas de prevenção a incêndios florestais. Participaram representantes do IBAMA, do INEA, de Brigadas, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Durante a reunião, foram discutidos três projetos de lei do deputado Carlos Mink, que têm o objetivo de melhorar os sistemas de prevenção e combate e a regulamentação do trabalho dos brigadistas. De acordo com o coordenador da Brigada de Incêndios da Guarda Nacional de Defesa Ambiental de Campo Grande, muitos desses voluntários não têm reconhecimento e trabalham com recursos próprios. Hoje a gente faz tanto o combate ao incêndio florestal, como também faz resgate de animais e usando o nosso próprio carro. Hoje a gente não tem uma viatura para poder disponibilizar para levar o pessoal. Nós somos invisíveis. É um trabalho essencial que hoje é invisível. O representante do Instituto Estadual do Ambiente, Rafael Freire, disse que o INEA conta hoje com apenas 273 guardas-parques, que têm um contrato de um ano. A gente está aumentando o efetivo para 300 guardas-parques, mas atualmente a gente ainda tem uma defasagem que a previsão é que seja eliminada ao longo do tempo. O contrato de guardas-parques é renovado anualmente, muitas vezes com troca da empresa, e para que a gente possa reter os bons talentos e a gente possa dar melhores condições de trabalho, a gente pretende fazer um contrato mais extenso através do recurso do FECAM, em que foram destinados 80 milhões para os próximos quatro anos para a contratação. Ele disse ainda que em 2020 o INEA implantou o programa Fumaça Zero, que faz um trabalho de educação ambiental e notifica quem provoca queimadas em todo o Estado. No ano passado a gente teve 1.024 notificações ao longo dos meses da operação, e esse ano, somente nas três semanas desde o start, a gente já teve mais de 400 notificações. O representante do Corpo de Bombeiros disse que a corporação trabalha com o monitoramento do Semadem para combater os incêndios florestais em 92 municípios do Estado. Dados divulgados por ele mostram que nos últimos cinco anos houve uma redução no número de fogo em vegetação. Em 2020 foram mais de 15.700 casos, e no ano passado esse número baixou para pouco mais de 11.300 incêndios. Esse ano já são quase 7 mil registros. 99,9% dessas queimadas são provocadas pelo homem. Segundo o inspetor da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Renieri da Silva, a Polícia Civil vem intensificando o trabalho de inteligência para combater a prática de soltar balões. Um tipo de ação, a soltura de balões, que requer da gente um trabalho muito forte de inteligência e acompanhamento desses grupos que vão se sofisticando cada vez mais e escolhendo lugares mais remotos para a soltura desses balões que, posteriormente, vão terminar em incêndios, seja na área urbana, seja na área de mata. Então, nós temos acompanhado de perto com o trabalho de inteligência para poder dar uma resposta para a sociedade nesse tema. E a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente tem acompanhado esses grupos aí de perto. Recentemente, nós fizemos grandes apreensões na área do arco metropolitano, de balões de dezenas de metros e com bastante material incendiário ali que não foi colocado ao ar devido ao nosso trabalho de inteligência e de acompanhamento. Para o deputado Carlos Mink, presidente da comissão do Cumpra-se, o governo do Estado precisa implementar urgentemente uma política eficaz de prevenção e combate aos incêndios. Os incêndios florestais têm se intensificado, destroem biodiversidade, ameaçam a água, emitem, quer dizer, contribuem para o aquecimento global, sem contar perdas materiais e até vidas humanas. O Estado do Rio, ele não tem um sistema estadual integrado de combate ao incêndio florestal. Esse é um dos PLs que nós apresentamos. Nós temos muitos brigadistas voluntários, a maior parte desse auditório são de voluntários, não recebem nada. E ele sequer tem um reconhecimento, um termo de cooperação, um treinamento feito. O Estado não tem esse sistema integrado. Nós queremos aqui, um dos projetos, criar um prévio fogo estadual. O IBAMA tem um prévio fogo nacional. Então ele contrata durante um período, treina e reforça os seus quadros. São temporários. Tem que ter no Rio também. Outra coisa, a gente tem que prevenir. Então tem que ter um trabalho. Por exemplo, a maior parte dos incêndios tem a ver com balão, que é um crime ambiental. Tem a ver com queimadas agrícolas em época seca, que o vento leva e destrói as unidades de conservação. Então o trabalho de prevenção é fundamental. O mundo tecnológico em que vivemos, cheio de telas, está afastando cada vez mais as crianças do livro físico. A escola não pode ser a única responsável na formação do hábito da leitura na infância. A família tem um papel importante nessa tarefa. Quase 80% das crianças reconhecem que os principais incentivadores são os seus parentes próximos. Eu vou chamar o repórter Rui Guilherme para falar sobre as formas para estimular os jovens a se interessarem pela leitura. Bom dia, Rui. Bom dia, Vicente. Bom dia aos amigos da TV Alerje. É um tema importantíssimo, afinal de contas, de criança, pré-adolescente, adolescente e depois a fase adulta. E tem que ler livro mesmo. A Daniele Travassos, que é psicopedagoga e está com a gente, e vai conversar sobre esse tema que é muito importante. Daniele, primeiro, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. A importância da leitura em livro da criança. Então, ler é sempre interessante para todas as crianças, né? E aí a gente incentiva muito que essas crianças tenham contato com o livro o quanto antes. Então a gente conversa com os pais, para que eles possam apresentar esses livros para as crianças. Em momentos de afetividade em casa também, não só os livros que vêm da escola, né? Mas os livros de história, para que eles possam estar junto com seus filhos, compartilhando esse momento, que é um momento de criar memórias afetivas também. É um momento de fazer com que aquela criança se sinta, inicie-se como um leitor. Quando a gente fala livro, livro-papel, também a gente pode ler o livro através do celular e outras atividades também da era eletrônica. É o momento que a gente está vivendo. As crianças já nascem, parece que já sabem mexer num celular, num laptop, enfim, nessas áreas bem da informática. Como tentar sair desse lado da era eletrônica e manter também a era do papel, que é muito importante? Normalmente a gente fala que, assim, para as crianças menores é muito interessante que esses livros físicos sejam apresentados, né? Físicos, livros com diferentes texturas, com diferentes tamanhos, para que eles possam ir iniciando esse gosto pela leitura. E aí, quando eles estão mais adolescentes, um pouco mais velhos, aí sim a gente apresenta, então, o livro que vem aí no celular, no tablet. Mas com as crianças pequenas, a gente precisa valorizar o livro físico. Tem a hora da escola. Aí depois a criança vai para casa, relaxa, almoça, dorme um pouquinho, ou vice-versa, se estudar de tarde, faz isso pela manhã. Tem um momento de, novamente, pegar o livro? Como é que você analisa essa questão? Qual é a dica que você pode dar para os pais? Normalmente a dica que eu dou para os pais é, utilize o momento do pré-sono, né? Antes da sua criança dormir. Então, esteja com ela no quarto, num momento agradável, traga uma história, para que aquela história comece a embalar o sono daquela criança. Porque além de você estar criando ali um novo leitor, você também está criando memórias afetivas com seus filhos. Você falou da hora de sono. A gente lembra, vou lembrar um pouquinho do meu passado e pode ser também o seu, contos de fadas. Ainda há espaço para isso? Com certeza. Essa é a primeira indicação que a gente faz. Vamos começar pelos clássicos. Então, a gente traz aí os contos de fadas. A gente tem ali editoras que fazem, às vezes, abordagens mais adequadas para as crianças, né? Dependendo da história. Então, a gente, sim, valoriza os clássicos, os contos de fadas. Daniele, obrigado aqui pela tua presença na TV Alerta. Obrigada, foi um prazer. Está certo. Da mesma forma, Vicente, é importante ler. E ler no papel, no livro. Mais ainda. Ok, Vicente? Exatamente. O hábito da leitura tem que começar já cedo, com os pais incentivando dentro de casa. Obrigado, Rui. Bom dia para você. Agradece aí a nossa entrevistada. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O combate ao roubo e furto de veículos ganhou um aliado no Detran do Rio de Janeiro. Um sistema com uso de inteligência artificial começou a ser usado na hora do emplacamento, no posto de vistoria de Niterói. Todo o processo não leva mais que três minutos, através de fotos do veículo e do proprietário ou seu representante, tiradas por um celular conectado à internet. Com as informações cruzadas, se um criminoso tentar se passar pelo proprietário, o novo documento do carro não será emitido. A tecnologia foi desenvolvida pelo Detran RJ, em parceria com o consórcio que fornece as placas e a PUC do Rio de Janeiro. A ideia é estender o projeto piloto de Niterói para todo o Estado. O novo Centro Municipal de Ressonância Magnética, doutora Amanda de Nalle Francisco, em Volta Redonda, no sul fluminense, vem conseguindo zerar a demanda por exames na região. Em funcionamento desde fevereiro e com exclusivo atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o espaço na Vila Santa Cecília oferece diversos tipos de exames de ressonância magnética, como de articulações, coluna cervical, crânio, membros, tórax, entre outros. A expectativa é realizar cerca de 900 exames mês, suprindo a demanda do município. Começa hoje o Energy Summit 2024, principal evento de energia do mundo, na cidade das artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Organizado em parceria com o Massachusetts Institute of Technology, o Encontro Global de Inovação e Empreendedorismo visa contribuir para a discussão de transição energética. O Energy Summit é um verdadeiro game changer para a economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que tem essa vocação natural para a energia, sustentabilidade, sede de grandes empresas, instituições governamentais de relevância, excelência acadêmica nessa área de energia também, e agora se posiciona como o lar do maior evento do mundo nessa área. Então é super importante entender que esse evento é mais do que um evento de palestra, conteúdo, feira, que sem dúvida é imperdível, mas também parte de uma estratégia de desenvolvimento mais ampla para tornar o Rio de Janeiro o grande polo global da discussão, atração de investimentos, geração de emprego nessas áreas. Em torno do Energy Summit será construída uma plataforma completa em parceria com o MIT, com o MIT Technology View, para desenvolvimento da cidade e consolidação global do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como essa grande potência. A exposição Luzes da Coreia, Festival de Lanternas de Jinju, tem levado um colorido especial ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói e convida o público a uma experiência imersiva. As milenares lanternas coloridas de seda da Coreia do Sul dialogam com elementos cenográficos contemporâneos, transportando os visitantes à famosa cidade de Jinju, que desde 2003 cedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país. Com a organização do Centro Cultural Coreano no Brasil, a exposição tem curadoria da jornalista Ana Cláudia Guimarães e vai até o dia 25 de agosto, sempre de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, com entrada gratuita às quartas. É uma multiplicadora da cultura sul-coreana aqui no Brasil. Eu quis transformar a minha experiência pessoal numa experiência coletiva, para que cada vez mais gente aqui no Brasil também tenha acesso às informações que eu consegui colher nas minhas pesquisas em todos esses anos. Todo encantamento que eu tive com a história milenar, rica, diversificada da cultura coreana, eu quis passar isso para os brasileiros. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Santa Maria Madalena com sol, 19 graus nesse momento. Cordeiro também com sol, 22 graus. 23 graus em Conceição de Macabu com sol também. E São João da Barra, que está nublado com 22 graus nesse momento. São João da Barra que está completando 174 anos de emancipação. Parapéns a São João da Barra. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. A semana amanheceu com sol, olha aí, você vê imagens da Baía de Guanabara, Ponte Rio Niterói ao fundo, Ilha Fiscal aqui no meio. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Música 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 Música